Você também tá de férias, Helena? Sim, eu já tinha. Você já acordou, né? Ai, meu Deus! Uau, olha que demais que é esse levador, Léo! Laurinha, agora a gente tá indo pra um lugar bem legal, né? A gente vai sair do hotel, vai pra outro hotel. Não é mesmo? E olha só como é legal esse levador aqui, pessoal. Olha! Tchau, tchau! Ai, olha melhor! Esse pedido todo de vidro, olha. Eu não tenho cabelo, senão eu não tenho cabelo. Não! Vamos lá, vem! Vamos pro caco. Olha esse pedido. Aqui, ó! A gente vai brincar aqui um pouquinho, né, Laura? Enquanto o papai termina de fechar o quarto lá. Olha! Um pouquinho! Olha lá, aquele é o quarto que a gente vai fechar. Já. Aqui é a brinquedoteca. E aí, ó! E aí, ó! Música Música Você vai fazer papapé para a Helena? Música Vai Vamos lá. Vamos lá. Ah, você está dando banho na peça, Helena? É banho? Ah! Que legal, né? Que linda essa casinha. Ah, você está dando banho na peça, Helena? 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 Legal. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos. Oh, meu... Ah, você está dando banho na peça, Helena? Ah, você está dando banho na peça. E aí